RKA4JL – Muito bem! Seja muito bem-vindo para mais uma videoaula de matemática. Nós vamos continuar falando dos números naturais, que foi o assunto abordado na videoaula anterior. E, antes de a gente trazer novos exemplos, vamos recapitular um pouquinho, vamos relembrar do que a gente está construindo em relação aos números naturais. Então, a gente está falando desse sistema aqui, que é decimal, ou seja, usa a base 10. Portanto, a gente tem 10 algarismos disponíveis para criar qualquer número. E esse sistema é posicional, ou seja, ele depende de uma ordem. A ordem em que os algarismos aparecem vai ser muito relevante para a composição final do número. Então, a gente pode escolher qualquer um desses algarismos aqui. E, conforme a gente vai posicionando ele aqui dentro dessas classes, em cada ordem em que eles aparecem, eles têm um significado diferente. E aí, a gente faz a composição de diferentes números. Então, qualquer número natural pode ser escrito a partir desses 10 algarismos. Basta que a gente observe a posição de cada algarismo para a gente saber qual o número que a gente está trabalhando. Então, aqui, vamos trazer mais um exemplo para você. Vamos colocar aqui o número 52.693. Então, quem aparece aqui na quinta ordem, quarta ordem, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem? Quem aparece aqui na quinta ordem é o número 5. Então, na quinta ordem, aqui, seria dezena de milhar. Então, a quinta ordem está na segunda classe, então, a gente está falando de milhares já. Então, esse 5 aqui significa 5 dezenas de milhar, ou seja, a gente tem aqui 5 dezenas de milhar, são 10 mil, então, a gente tem 5 vezes 10 mil, ou seja, 50 mil representa esse primeiro número 5 aqui. Então, o 5 aqui nessa quinta ordem representa cinco dezenas de milhar. Já o 2, que está na quarta ordem da segunda classe também, na quarta ordem, é a unidade de milhar. Então, o 2 aqui nessa quarta ordem vai representar duas unidades de milhar, ou seja, 2 mil. O número 6, que aparece aqui na terceira ordem, então, terceira ordem, já voltamos para a primeira classe, a gente está falando de centena, então, o número 6 representa seis centenas, uma centena vale 100, então, seis centenas, 600. Então, 600 aqui. O número 9, é o próximo, está na segunda ordem, na segunda ordem, a gente tem ainda dentro da primeira classe, segunda ordem dezena, então, nove dezenas, como dezena é 10, nove dezenas é 90. E, por fim, a gente tem o número 3, que está aqui na primeira ordem, primeira classe, primeira ordem, unidade simples, então, a gente tem aqui três, então, são três unidades, tá? Então, esse número aqui, ele é 50 mil, mais 2 mil, mais 600, mais 90, mais 3, 52 mil, 693. A gente pode escrever ele dessa forma, 52 mil, 693, tá? Então, essa é a maneira como a gente escreve o número 52 mil, 693. E, agora, para fazer o próximo exemplo, eu queria te chamar a atenção de uma coisa. Esses números que a gente já apresentou aqui, todos eles utilizaram algarismos distintos na hora de fazer a composição dos números. Então, a gente não repetiu algarismos em diferentes ordens, tá? Então, não tem um algarismo que apareça mais de uma vez em diferentes ordens. E isso pode acontecer sem nenhum problema. Claro que, quando a gente tem um sistema posicional, a ordem é importante, se a gente pegar o mesmo algarismo e colocar ele em ordens diferentes, ele vai ter significados diferentes na hora de fazer a composição, tá? Então, vamos trazer um número, por exemplo, que a gente tem algarismos repetidos aí, aparecendo em diferentes ordens. Por exemplo, vamos colocar aqui o número 77.777. Esse número aqui, eu escolhi o algarismo 7 e coloquei ele nas cinco primeiras ordens aí, né? Então, eu tenho aqui, ó, primeira ordem, segunda, terceira, quarta e quinta ordem. Pegando esse 7 aqui que está na quinta ordem, vamos lá na quinta ordem, a gente tem as dezenas de milhar. Então, estamos na segunda classe. Como a gente está na segunda classe, a gente tem a classe dos milhares. E aí, na quinta ordem da segunda classe, a gente tem dezena, dezena de milhar. Dezena 10, milhar 1.000. Então, a gente está falando de 7 dezenas de milhar, estamos falando de 70 mil, tá? Então, 70 mil é o que representa esse primeiro 7 que apareceu aqui, que está na quinta ordem. O próximo está na quarta ordem. A quarta ordem, ainda estamos na segunda classe dos milhares, a quarta ordem é unidade de milhar. Unidade 1, milhar 1.000. Então, esse aqui são 7 unidades de milhar, são 7.000, tá? Então, esse cara aqui significa 7.000. Agora, o próximo 7, ele vai para a primeira classe agora. A gente já passou agora para a primeira classe. Ele está na terceira ordem, que é a centena. Como centena vale 100, são 7 centenas, a gente está falando de 700. O próximo 7, o seguinte, ele está na segunda ordem, ainda na primeira classe, segunda ordem dezena, tá? Então, dezena vale 10, 7 dezenas, 70. E, por fim, esse último 7 aqui que aparece, é o 7 que está na primeira ordem, na unidade, primeira classe. Então, são 7 unidades. Então, mais 7. Então, nós temos aí 70 mais 7.000, mais... Desculpa, 70.000, mais 7.000, mais 700, mais 70, mais 7. Essa é a composição desse número, 77.777. E nós podemos escrever ele assim, 77.777. Então, nós temos o número 77.777. É assim que a gente faz a escrita desse número aí, que a gente usou o mesmo algarismo, a gente repetiu o algarismo em diferentes ordens. A gente pode fazer isso quando necessário. E agora, com todos esses exemplos que a gente já mostrou aqui, a gente já conseguiu alcançar alguns pontos do nosso objetivo. A gente já sabe ler e a gente já sabe escrever. Então, a gente entende a composição desses números e a gente consegue fazer a escrita deles. Então, a gente consegue ler e escrever os números bem. O que falta agora a gente fazer, o que a gente vai fazer no próximo passo, seria ordenar os números. Então, suponha que você tenha uma lista de números. E agora, como é que a gente faz para a gente ordenar esses números? E aí, a gente pode escolher um critério, a gente pode fazer uma ordenação e colocar esses números em ordem crescente, que seria do menor número até o maior, ou fazer em ordem decrescente, que seria colocar do maior número e aí chegar até o menor. Então, quando a gente tiver uma lista, por exemplo, vamos colocar aqui 8.362, 500, 12.983, 98, 12.893, 7.264, e 312. Então, pega essa lista aqui de números. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, dada essa lista de números, vamos fazer uma ordenação. Vamos ordenar esses números e, claro, vamos escolher um critério. Eu vou colocar esses números em ordem crescente. O que seria ordem crescente? A gente vai colocar os números do menor para o maior. Então, quando eu vou analisar esses números aqui, eu quero escolher o menor número para começar até chegar no maior número deles, eu vou ter que observar o seguinte. Conforme a gente vai avançando aqui nas ordens, conforme a gente vai avançando aqui nas classes, a gente vai ficando com números cada vez maiores. Então, o que é uma unidade? Eu vou lá, pego 10 unidades e a gente troca por uma dezena. Portanto, uma dezena significa muito mais do que uma unidade. Então, eu posso pegar 8 unidades e, ainda assim, eu tenho menos que uma dezena, porque uma dezena significam 10 unidades. Consequentemente, uma centena também é muito mais do que 8, 9 dezenas. Uma centena significa 10 dezenas. Então, conforme a gente vai usando as ordens aqui mais para frente, conforme a gente vai precisando dessas ordens maiores, a gente vai tendo números cada vez maiores. Então, se a gente quer pegar o menor número desses aqui para começar a nossa lista, a gente vai pegar aquele número que utilizou a menor quantidade possível de ordens. Então, esse cara aqui usou quatro ordens, ele foi até a quarta, esse aqui foi até a terceira, esse aqui foi até a quinta, esse aqui foi até a segunda, esse aqui foi até a quinta, esse aqui foi até a quarta e esse aqui foi até a terceira. Com certeza, o menor número desses aqui vai ser o 98, porque a gente só usou a primeira e a segunda ordem. Então, 98 nem sequer completou centenas, ele tem zero centenas, ele tem nove dezenas e oito unidades, mas ele não tem nenhuma centena. E todos os outros aqui, eles têm uma quantidade de centenas, três centenas, duas centenas, oito centenas, enfim, todos eles têm a não ser o 98. Portanto, 98 é o primeiro número que a gente vai colocar, é o menor número dentre esses aí que foram apresentados. Depois, para a gente pegar o próximo, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, agora a gente vai observar aqui, esse aqui também teve, a gente foi até a quarta ordem, esse a gente foi até a quinta, esse a gente foi até a quinta e esse a gente foi até a quarta. trezentos e doze e quinhentos, a gente usou apenas três ordens, só as três primeiras. Então, esse número aqui, trezentos e doze e quinhentos, esses dois números aqui, eles são menores que os outros dois. Agora, a gente vai observar o seguinte, trezentos e doze, ele tem três centenas, quinhentos tem cinco. Então, quem tem cinco centenas, tem mais centenas do que quem tem três. Então, quinhentos é um número maior que trezentos e doze. Logo, depois do 98, o próximo número, a gente vai colocar trezentos e doze. e depois quinhentos, tá? Então, a gente já tem os três primeiros números aqui agora escritos em ordem crescente, 98, depois trezentos e doze, depois quinhentos. Feito isso, agora a gente vai observar os números que restaram aqui, oito mil e trezentos e sessenta e dois, doze mil e novecentos e oitenta e três, doze mil e oitocentos e oitenta e três, e sete mil e duzentos e sessenta e quatro. Para ordenar esses quatro números restantes aqui, eu vou observar aqui, doze mil e novecentos e oitenta e três e doze mil e oitocentos e noventa e três, esses dois números aqui, eu estou indo até a quinta ordem. Então, eu tenho aqui uma dezena de milhar e aqui eu também tenho uma dezena de milhar. Já oito mil e trezentos e sessenta e dois e sete mil e duzentos e sessenta e quatro, não tem dezena de milhar. Então, eles são números menores, tá? Então, eles só foram até a quarta ordem. Então, aí eu vou comparar esses dois, porque esses dois vão ser menores que esses outros aqui. Então, sete mil e duzentos e sessenta e quatro e oito mil e trezentos e sessenta e dois, o menor deles é sete mil e duzentos e sessenta e quatro, porque tem só sete unidades de milhar. Esse aqui tem oito unidades de milhar, então, isso tem mais unidades de milhar que esse aqui. Então, o próximo número seria sete mil e duzentos e sessenta e quatro e depois oito mil e trezentos e sessenta e dois. Bom, finalizando, a gente fica entre esses dois aqui. E esses dois são bem parecidos, doze mil oitocentos e noventa e três, doze mil novecentos e oitenta e três. Você vê que são os mesmos algarismos utilizados. E a única diferença aqui é que nós trocamos aqui nove centenas e oito dezenas. Aqui, ó, segunda ordem, terceira ordem, segunda ordem. E aqui, a gente inverteu. Em vez de fazer nove centenas e oito dezenas, a gente fez oito centenas e nove dezenas. Trocou o oito e o nove de lugar. E olha aí, já dá uma diferença, né? Então, como aqui a gente tem uma dezena de milhar para esse, uma dezena de milhar para esse, eles empataram, estão iguais. Aí, na unidade de milhar, agora a gente tem duas unidades de milhar para esse número e também tem duas unidades de milhar para esse número. também estão empatados. O que vai acontecer aqui é que o desempate vai acontecer na terceira ordem. Esse tem nove centenas, esse tem oito centenas. Portanto, quem tem nove centenas é maior que quem tem oito. Logo, doze mil oitocentos e noventa e três é o nosso próximo número da lista. E, finalmente, a gente tem o doze mil novecentos e oitenta e três como o maior desses números. Então, o que a gente fez aqui foi ordenar, é colocá-los em ordem crescente, que seria do menor até chegar no maior, tá? Bom, a nossa videoaula termina por aqui. Agradeço muito pela sua atenção e ter continuado com a gente até o final. A gente se vê aí nas próximas videoaulas, tá? Um abraço para você, até mais, valeu!